Guardas municipais de Joinville fazem tortura, segundo o artigo 9.455 do Código Penal Brasileiro. Proíbem pessoas de dormirem e ficarem sentadas na rodoviária de Joinville. Ameaçam a pessoa com as mãos nas armas, ameaçando empunhá-las para que estas saiam da rodoviária. Dizem em voz para que elas saiam e que elas não podem permanecer na rodoviária. Mesmo essas pessoas desobrigadas, estando bem trajadas, sem ato nenhum criminoso de vandalismo. Isso é ameaça nenhuma a nenhuma pessoa. E mesmo essas pessoas não estando para tirar nenhum golpe de dinheiro ou fazer qualquer tipo de dinheiro, comércio e geral. Legenda por Sônia Ruberti